No dia 9 de junho, a Electronic Arts promoveu novamente a EA Play, a apresentação que serve como ponto de largada para E3. Em 2018, a empresa trouxe diversas novidades para Battlefield V e Anthem, além de reforçar sua linha de esportes e apostar novamente em jogos independentes. Você perdeu a apresentação e quer conferir de novo tudo o que rolou? Então vem comigo, Felipe Gujomim, conferir esse resumo crocante e preparado pela equipe do Voxel. O começo do EA Play foi marcado por Battlefield V, que é um novo trailer de seu multiplayer e a promessa de novidades para a campanha single player, que vão ser reveladas somente na conferência da Microsoft. A DICE também confirmou que o jogo vai ter um modo Battle Royale, que promete ser diferente de tudo o que vimos até hoje. O game acabou tendo uma presença um pouco breve no evento, deixando a promessa de que mais novidades vão ser divulgadas pela empresa nos próximos meses. FIFA 19 foi outra grande atração, dando destaque para a licença oficial da Champions League. O grande torneio europeu vai ser peça central do jogo, invadindo desde as modalidades multiplayer até campanha, na qual Alex Hunter vai ter um novo teste de suas habilidades ao ter que enfrentar os maiores times do mundo. A EA Sports também prometeu diversas melhorias de jogabilidade e movimentação, todas elas desenvolvidas com a ajuda dos jogadores. A promessa da empresa é estabelecer um novo patamar de qualidade, não dando chance para que o rival Pro Evolution Soccer tenha as chances de vencer esse ano. Dando uma pausa nos jogos, a Electronic Arts aproveitou para falar sobre seus planos para o futuro dos games. Em um mundo cada vez mais conectado, a empresa vê no streaming e em sistemas de assinatura uma forma de manter jogos atualizados e garantir uma conexão mais próxima com o público. O primeiro passo para isso é o Origin Access Premiere, serviço que vai garantir acesso a todos os jogos futuros da empresa. Poucos detalhes foram revelados até o momento, mas dá para esperar uma coisa semelhante ao que Microsoft já está fazendo com os lançamentos de seus estúdios para o Game Pass. Depois desse respiro, foi a hora de conferir os primeiros detalhes de Star Wars Fallen Order, game que é responsabilidade da Respawn. Infelizmente, não tivemos imagens, trailers, nem nada do tipo, mas somente a confirmação de que o jogo vai ter como cenário os tempos sombrios desse universo. Em outras palavras, a gente vai ter uma aventura entre os eventos de Guerras Clônicas e uma nova esperança que deve chegar nas lojas ali no final de 2019. Por falar em Guerras Clônicas, a Electronic Arts anunciou que vai trazer novos conteúdos inspirados no filme para Star Wars Battlefront II. A DICE desmentiu rumores e provou que não vai abandonar o game, prometendo a presença futura de heróis e vilões como Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Konji Doku e General Grievous. O estúdio também está trabalhando em um novo sistema de esquadrões que vão entrar em combate em mapas com tamanho gigantesco. Para completar, a empresa prometeu que também vai dar novas opções para quem gosta do sistema de combate por nave que o game oferece. A Electronic Arts também deu atenção aos games independentes, anunciando a sequência de Unravel. Em Unravel 2, Yane ganha um novo companheiro que permite jogar aventura com outra pessoa ou encarar ela sozinha e controlar o novo personagem. Parte do selo EA Originals, o game surpreendeu pela data de lançamento. Em vez de ter que esperar meses para jogá-lo, os donos do Playstation 4, Xbox One e PC podem conferir desde já a aventura. Desenvolvido pelos alemães da Joe May, Sea of Solitude também faz parte do selo EA Originals. No game, você é Kay, uma jovem que se transformou em um monstro como consequência de sua solidão. Em Um Mundo Inundado, você tem que descobrir o que levou ela até esse ponto e descobrir uma maneira de fazer a protagonista voltar ao normal. A linha de esportes da Electronic Arts também vai ser enriquecida com novos capítulos das séries NBA Live e Madden. Infelizmente para os fãs, a empresa não divulgou muitos detalhes sobre os games, se limitando a mostrar trailers que não revelam muito da jogabilidade ou das evoluções que a gente pode esperar. A série Command & Conquer está de volta, em um capítulo totalmente dedicado para as plataformas mobile. Em Command & Conquer Rivals, cada jogador assume o controle de um exército e tem que usar recursos de forma inteligente para bater seus adversários. As partidas são rápidas e dinâmicas, prometendo uma experiência bem adaptada aos smartphones atuais. Para finalizar a sua conferência, a Electronic Arts fez uma apresentação detalhada de Anthem, que ganhou a data de lançamento para o dia 22 de fevereiro. Oferecendo uma mistura entre jogatina multiplayer e uma história feita para o single player, o game nos apresenta ao mundo que foi abandonado pelos deuses que os construíram. No papel de um freelancer, equipado com uma armadura cheia de tecnologia, você tem que impedir que o Dominion transforme os instrumentos deixados pelos deuses em armas de destruição massiva. Para fechar com chave de ouro a apresentação, a BioWare também divulgou um trailer de jogabilidade que mostra sistemas recheados de ação em momentos imprevisíveis. E este foi o nosso resumo do EA Play, evento da Electronic Arts que deu a largada na E3 2018. Meu nome é Felipe Gujomim e continue ligado aqui no Voxel para conferir a cobertura mais crocante de toda a história da internet.